Oi Pedro, já estou eu aqui na House Décor para falar da minha viagem do Celebrare que eu ganhei para a Punta del Leste. Bom, foi uma viagem assim que eu nunca descansei tanto na minha vida. Eu fui para aproveitar o hotel, porque eu já tinha ido para a Punta del Leste e quis curtir o hotel que eu nunca tinha ficado. Um hotel que cama, que banho, que café da manhã maravilhoso. E aproveitei a piscina, aproveitei a piscina de água gelada, a piscina de água quente, foi muito bom. Bom, curti o hotel, joguei, perdi, ganhei, joguei na roleta, assisti show de música que tinha todas as noites. Todas as noites que eu cheguei, todo dia tinha um show, com o pessoal de lá, música brasileira, muito bom. Aproveitei, claro, na Rua 20, que é a rua das marcas, né, na Rua 22. Aproveitei, andei pela cidade muito, andei na praia todos os dias, aquela orla maravilhosa. Fui até o Porto, a Praia do Dedo. Fui também, que eu adorei, na Casa Pueblo, que eu já tinha ido, aquele pôr do sol maravilhoso. Enfim, eu só tenho a agradecer a House Decor por esse, né, por esse prêmio que me deu. E curti bastante, agradecer o Alan, toda a equipe da loja, né, e tô muito feliz de vir aqui pra dar o meu depoimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti